Olá, personal! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Periodize Mais, um programa feito para você que quer aprender sobre periodização no treinamento de força, periodização na musculação, independentemente de quem é seu aluno, independentemente do objetivo e, é claro, do nível de treinamento. Tudo bem com você? Eu sou o professor Moacir, sou especialista em Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva, Medicina do Esporte, Treinamento Esportivo e também em Gestão e Tutoria em Educação à Distância, mestre em Ciências do Movimento Humano e autor de seis livros, que pode ser que você já tenha um deles, beleza? Então, olha só, nesse vídeo eu quero discutir com você sobre volume e frequência de treinamento na musculação. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre fracionamento, como que nós fazemos a divisão do treino na musculação. É claro que eu não vou abordar todos os fracionamentos. Por que eu não vou abordar todos os fracionamentos? Porque eu vou trabalhar com um aluno hipotético. Vou precisar de um exemplo prático para poder explicar para você. Nesse sentido, então, vamos pensar que esse fracionamento na musculação vai acontecer para um aluno seu que treina três vezes por semana. Então, vamos lá. Olha só, chegou um aluno para você, iniciante, beleza? Iniciante e também do sexo masculino. Vamos colocar dessa forma aqui. Poderia ser do sexo feminino, poderia ser um indivíduo intermediário. E agora, personal, por onde você vai começar a sua periodização? Quais estratégias você vai utilizar na hora de fracionar o treinamento, a partir do ponto que você sabe que seu aluno tem três vezes na semana para treinar? Obviamente que você precisa organizar uma boa anamnese, fazer uma boa avaliação inicial para entender quem é este aluno. Por isso, a importância de você identificar o perfil do aluno. Claro. Por quê? Porque tem aluno que ele é mais comprometido, tem aluno que não é tão comprometido assim, tem aluno que chegou para você, às vezes, por uma condição médica, depende do objetivo do aluno também. Tem aluno que mora perto da academia, tem aluno que mora longe. Enfim, a gente sabe que existe uma diversidade entre as pessoas. Bom, nesse sentido, então, até nisso aqui, é bastante complexo organizar para você aqui um fracionamento em alguns minutos aqui nesse vídeo. Mas olha só, já é importante para você ter um norte. É importante para você, personal, saber por onde começar. Tá, chegou um aluno três vezes por semana, vai pagar eu de personal trainer, ou chegou, por exemplo, na sua academia para treinar. E você vai organizar, é claro, um fracionamento. Nessa linha de raciocínio, então, para a gente poder estudar o fracionamento, nós precisamos lembrar dos ciclos de treino. Uma das primeiras coisas que a gente faz é entender o que é o microciclo de treinamento, que é, nada mais, nada menos, do que uma sessão organizada em sete dias. É uma estrutura em sete dias, só porque a literatura diz que pode ser menos ou mais de sete dias. Classicamente falando, nós trabalhamos com sete dias, porque é o nosso famoso segunda a domingo. E é isso que eu vou colocar aqui no quadro para você. Eu vou colocar aqui a segunda-feira. Então, vou escrever aqui, segunda-feira, tudo bem? Vou botar aqui também a terça-feira. Obviamente, a quarta-feira. Também a quinta-feira. Óbvio, também a sexta. O nosso sabadão. E o nosso domingão. Então, foi lá no final do quadro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. São os sete dias que nós chamamos, segundo a literatura, de microciclo civil. É o nosso ciclo de treinamento civil. Porque a nossa semana, toda ela é regida, pelo menos para nós brasileiros, de segunda a domingo. A partir, então, dessa estratégia, eu te pergunto, como que nós vamos fracionar o treinamento para o nosso aluno que treina três vezes por semana? Obviamente que você está aí pensando, é, tem muita coisa para fazer. E olha que a gente nem chegou no exercício em si. Aqui, partindo do pressuposto, como eu falei para você, do perfil, você já sabe qual é o objetivo do aluno, a idade do aluno, você já fez uma avaliação antropométrica no aluno, uma avaliação neuromotora, você avaliou a força, você avaliou a resistência, enfim, você fez aí uma série de estratégias avaliativas para saber quem é esse seu aluno, e a condição que ele vai chegar para você, antes mesmo de começar toda a sessão de treinamento, todos os treinos ao longo de um ciclo. Então, aqui, nós podemos dizer que o microciclo de treinamento está baseado na literatura em sete dias. Isso é fundamental você entender, personal. Fundamental você entender. Porque para periodizar, você tem que entender primeiro o que é periodização. Eu vou deixar essa pergunta para você, você responde aí no seu espectro mental. Beleza? O que é periodização? O que significa periodização? Eu sei que você vai ter um pouquinho de dúvidas para poder organizar essas ideias, mas pensa sobre isso. O que é periodização? Bom, vai estudando o que é periodização, vai estudando o que é ciclo de treino micro, meso e macro. O nosso microciclo aqui, já te expliquei. Está aqui, sete dias. Só que agora, o seguinte. Imagine que esse seu aluno, no perfil que você identificou, ele não tem, assim, nenhum desejo, nenhum anseio de algum desenvolvimento muscular específico. Ele não é aquele aluno, por exemplo, que quer desenvolver mais peito, que quer desenvolver mais membros inferiores. Não. Ele quer um desenvolvimento harmonioso, como um todo. Não tem nenhuma deficiência, nada disso, tá? Um aluno geral. Quer desenvolvimento global. Desenvolvimento geral. Bom, então você vai pensar que, ao fracionar o treinamento, não há necessidade de você jogar mais volume para um músculo, menos volume para outro músculo. E isso facilita bastante, inclusive, a nossa prescrição. Mas olha só. O que eu quero discutir com você, aqui, nesse vídeo, são as possibilidades de fracionamento. Então, como que você vai fracionar o treino? Existem diversas estratégias. Eu vou colocar algumas delas aqui, para você, personal trainer, porque eu gosto de você. Eu quero que você seja fenomenal aí no que você faz. Olha só. Uma das estratégias básicas que nós temos, inclusive mais indicadas para iniciante, veja, mais indicado. Não significa que tem que ser assim. Não significa que é a única forma de fazer. Não. Mais indicado. Uma das estratégias mais indicadas para iniciante, são as estratégias full. Essa estratégia full, significa que você, como profissional, vai prescrever em todas as sessões de treino, que o aluno vem na semana, treina os principais grupamentos musculares, se não todos eles. Ok? Então, os treinos serão iguais, serão idênticos. Para isso, inclusive, antes de começar essa divisão, esse fracionamento, vamos imaginar que o seu aluno treina segunda, quarta e sexta-feira. Então, eu vou riscar aqui da nossa agenda, a terça-feira, a quinta-feira, o sábado e o domingo. Poderia ser terça, quinta e sábado? Claro, é só para fins de raciocínio didático. O seu aluno treina segunda, quarta e sexta-feira. Ok? Bom, o que é a estratégia full de fracionamento de treino? É você colocar todos os grupamentos musculares nas sessões de treino. Então, aqui, o aluno vai treinar peito, vai treinar costas, vai treinar bíceps, tríceps, ombro ou deltóide, tanto faz, e membros inferiores. O aluno vai treinar todas essas musculaturas aqui na segunda-feira. Na quarta-feira, também, peito, costas, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. Na sexta-feira, também, vai treinar peito, costas, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. Isso, se o objetivo do aluno for treinar essas musculaturas. Por exemplo, você pode ter um programa de treinamento sem a utilização de deltóide, sem a utilização de membros inferiores, enfim, eu não sugiro somente se o aluno tiver alguma restrição, somente se o desejo do aluno é não treinar alguma musculatura. Senão, não faz sentido nenhum para você utilizar isso como ferramenta de exclusão de musculatura. Tudo bem? Então, segunda, quarta e sexta-feira são os dias de treino do nosso aluno. Por que essa estratégia é chamada de full? Porque todo o corpo é treinado e, neste caso aqui, os exercícios se repetem. Então, vamos lá. Exemplo, se aqui você prescreveu supino reto com barra, ele vai repetir aqui, o seu aluno vai repetir. Supino reto com barra. Aqui também, supino reto com barra. É claro que você pode fazer intensidades e volumes diferenciados, mas vamos focar, por enquanto, no fracionamento, tá bom? Temos também estratégias bem interessantes chamadas de full, só que esse full, ele vai ser um full ABC. Full ABC? Como assim full ABC? Vamos lá, olha só. Segunda-feira, o aluno vai treinar peito, costas, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. É full, tem que treinar todos os exercícios, todas as musculaturas. Agora, aqui também na quarta-feira, peito, costas, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. Beleza? Fechou? Aqui na sexta-feira também, peito, costas, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. Vou riscar a terça-feira, vou riscar a quinta-feira, o sábado e o domingo. Aí você está se perguntando aí do outro lado da tela. Tá, não é a mesma coisa? Qual é a diferença entre esse e esse aqui? Ah, aí que está sacada em personal. É por isso que você precisa estudar periodização do treinamento. Qual que é a diferença entre os dois? Ora, aqui não é a mesma coisa, moça, porque peito, costas, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores, está tudo igual. E aí, agora? Me perdi. Calma que eu vou fazer você se encontrar. Aqui, lembra que eu falei se o seu aluno, sexo masculino, né? Fizer supino reto com barra, apenas um exemplo, pode ser qualquer exercício de peito. Supino reto com barra, vai repetir aqui, vai repetir aqui. Qual que é a diferença desse aqui então para este? É que aqui nós vamos ter um treino A, aqui vai ser o treino A, aqui o treino B, e aqui o treino C. Então, olha só a sacada. Imagine que o seu aluno vai fazer seis exercícios na sessão de treinamento. Seis exercícios. Um de peito, um de costas, um de bíceps, um de tríceps, um de ombro, beleza? Só porque o primeiro exercício vai ser supino reto com barra. O segundo exercício, puxador frente. O terceiro, imagine que seja bíceps com barra, pode ser a barra reta, tá bom? E assim sucessivamente, até você completar o sexto exercício. No treino B, na quarta-feira, no caso aqui, o peitoral, ele não vai ser o supino reto com barra. Ele vai ser, por exemplo, supino inclinado com halteres, e costas não vai ser o puxador. Vai ser, por exemplo, uma remada baixa, o bíceps, não vai ser bíceps com barra reta. Aqui pode ser uma rosca alternada, ou seja, os exercícios não são iguais. Os exercícios são distintos. Então, este treino é diferente deste, este treino é diferente deste, este é diferente deste, e assim por diante. Porém, é full, é full, por que é full? É full porque você está treinando o corpo todo com o seu aluno, mas é ABC porque cada treino tem a sua especificidade, a sua particularidade. Bem bacana, né? Então, esta é uma estratégia também muito válida para você trabalhar aí três vezes na semana, até inclusive com o iniciante. Tá bom? Olha só, outras estratégias bem interessantes, quando a gente pensa, por exemplo, no fracionamento de treino, são as rotinas split. São os treinos divididos por músculos nas sessões de treinamento. Então, aqui vai mudar um pouquinho. Vamos lá, eu vou te ajudar a raciocinar bem isto aqui. A, B. um fracionamento A, B. Nós utilizamos letrinhas para facilitar os programas de treinamento. Muito bem, agora nós vamos ter uma divisão, de alguma forma, para poder colocar aqui, ao longo da semana, em A, B. Então, eu vou ter dois treinos distintos, mas eles vão ter musculaturas separadas também. Uma estratégia, por exemplo, uma estratégia é você fazer o separado por segmento, ou alternado por segmento. Então, eu vou pegar o meu corpo, o corpo humano, fazer uma divisão transversal, lá da biomecânica, transversal, e dividir em cima, abaixo. Ou seja, superior e inferior. Então, eu posso fazer um treino somente de membros superiores, e posso fazer um treino somente de membros inferiores. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um treino, aqui eu tenho outro treino. Só que sobrou a cesta. A sexta, eu vou repetir o treino da segunda-feira. Membros superiores. Tudo bem? E lembrando que aqui na nossa aula, não tem treino na terça-feira, não tem treino na quinta-feira, e não tem treino no sábado e nem no domingo. Não tem treino no fim de semana. Tudo bem? Reparou que aqui eu tenho um treino, que é o treino A, somente com foco em membros superiores. Aqui eu tenho o treino B, somente com foco em membros inferiores. E de novo, eu vou repetir aqui o A. Só porque essa estratégia personal só vai funcionar se os ciclos de treinamento que você prescrever sejam par. Ou seja, 2, 4, 6, 8. Óbvio, né? Por que que é óbvio? Porque aqui eu tenho 2A e 1B. A não ser que o objetivo do aluno seja treinar mais superiores do que inferiores, aí é uma outra conversa. Mas lembra que eu falei pra você que o aluno não tinha nenhuma intenção de ênfase muscular. Lembra que eu falei pra você? Então, se ele não tem isso, você tem que equilibrar esse volume aqui. Então, você precisa de mais uma semana, porque na semana subsequente o aluno vai começar com treino B, porque é o depois do A. Então, fica na segunda B, na quarta A, na sexta B. Aí fechou. Então, a sugestão é que você trabalhe com ciclos de treino, com microciclos, na numeração par. Ou seja, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Essa é uma possibilidade de você fracionar o treinamento, de você trabalhar o split, as rotinas de split. Vou colocar aqui pra você também uma outra proposta, que é o ABC. ABC também é possível fazer com 3 vezes na semana. E aí você vai pegar todas as musculaturas que nós temos como entendimento básico da anatomia, peito, costas, tríceps, bíceps, membros inferiores e também deltoide, e vai fazer uma estratégia de divisão. Eu vou usar da seguinte forma, peitoral e tríceps no treino A. Então esse treino aqui vai ser o treino A, porque nesse treino vai ser treinado apenas peito e tríceps. Na terça-feira folga, na quarta-feira vai voltar a treinar e eu vou trabalhar outras musculaturas com os meus alunos, com o meu aluno que está aqui treinando 3 vezes por semana. Então aqui eu vou optar em fazer costas, bíceps, braquial. Fechou? Nesse caso temos o treino B ao longo da semana. Lembrando que quinta-feira não tem treino, sábado não tem treino, domingo também não tem treino. Agora na sexta-feira eu vou trabalhar membros inferiores e ombro ou deltoide, tanto faz. Então vou colocar aqui membros inferiores e ombro. Pronto, o deltoide. Agora repare que esse treino aqui ficou como o treino C. Veja que é diferente daqui. Aqui eu tenho um full, porque todos os músculos estão sendo treinados. Aqui eu tenho um split. eu peguei as musculaturas e dividi. Eu reparti como se fosse uma pizza e coloquei parte no treino A, parte no treino B e a outra parte no treino C. É apenas uma intenção, uma estratégia de fracionamento. Você pode fazer isso também de outras formas. Isso que é o expertise do profissional de educação física. É entender tudo isso aqui de uma forma muito bem elaborada. Então nesse caso aqui nós temos estratégias full e aqui nós temos as estratégias split. Isso que eu nem falei para você, eu nem conversei com você sobre volume e intensidade. Não é verdade? Não conversei sobre isso. Não falei. Tá, beleza. Volume e intensidade. Como que eu vou organizar isso? Então agora, Moacir, por favor, me ajuda, me dá um help. E é por isso que você está aqui no Periodizimais. Qual que é a intenção então? Agora é organizar o que são as séries e repetições. Ok? Quantas séries você vai trabalhar por grupamento muscular ao longo da semana. Veja que é um indivíduo iniciante. Repetições. Você vai trabalhar com repetições mais altas, repetições mais baixas. Você vai oscilar. E também nós temos a intensidade, que é o peso do exercício. As escalas que você vai utilizar. Escalas, por exemplo, de repetições em reserva. A escala de percepção subjetiva de esforço escala omni e assim por diante. Então veja quantas coisas bacanas você pode trabalhar aí em relação a um fracionamento de três vezes por semana para um aluno iniciante. Só que o seguinte, né? Daqui a pouco esse aluno aqui, ele já não vai ser mais iniciante, ele já vai ser intermediário. E aí, como que você vai abordar isso ao longo das semanas? Mas vamos lá, ó. Lembra que eu falei para você sobre o perfil do aluno? Isso aqui é muito importante, né? Por que que isso é importante? Olha só. Essa primeira estratégia aqui, estratégia full aqui, ó, ela é bem bacana para alunos que não têm, assim, um comprometimento tão grande ou são alunos bem iniciantes, aluno que tem receio ainda de ir para a academia, a não ser o personal, né? Que daí, claro, é uma prestação de serviço, acaba que o comprometimento, ele se eleva pela prestação de serviço. Mas olha só, se você trabalha full dessa forma aqui, organizando exercícios para todos os grupamentos musculares, e aqui ele vai repetir, isso é muito bom para alunos que faltam, isso é muito bom para alunos que estão entendendo ainda como é que funciona, porque se ele falta, por exemplo, aqui na quarta-feira, na sexta-feira, ele vai fazer o mesmo exercício, vai fazer todos os exercícios igualmente ao treino de segunda-feira. Então, basta você simplesmente aumentar o volume para poder compensar aquele volume na semana. Agora, esse treino aqui, esse full aqui, que é o full ABC, ele já é para um aluno realmente que vem. É aquele aluno que ele não falta, tem um comprometimento maior. Por quê? Porque os exercícios são diferentes. Então, se aqui é supino reto com barra, aqui é supino inclinado com barra, e aqui, por exemplo, é o pack-deck, se ele falta na sexta-feira, ele está faltando o pack-deck. Ele não está faltando simplesmente um exercício de peito, ele está faltando o pack-deck. Aqui ele está faltando o exercício de peito. Aqui ele está faltando o exercício específico do dia de treino. Por isso que, isso aqui eu recomendo, claro, para aqueles alunos que são mais assíduos. Já aqui no AB, também é a mesma coisa. Então, tudo que for fracionado em letrinhas, você tem que tomar com esse cuidado. Tanto aqui, quanto aqui, porque se o aluno falta na segunda-feira, pronto, babou. Peito e tríceps já ficou fora. E aí? Fica complicado para você fazer com que o aluno cumpra. Por isso que eu sempre sugiro que o comprometimento do aluno tem que ser realmente visível. O aluno tem que sentir na pele que o comprometimento tem que vir dele. Se ele não faltar, show de bola. O objetivo vai ser alcançado, com certeza. Agora, se ele faltar, vai dar ruim. Vamos supor, o aluno começa a perceber que o bíceps braquial dele não está desenvolvendo tanto assim. Você vai lá e mostra. Pois é, né? Você não está vindo na quarta-feira, está faltando treino de bíceps. A gente até tenta arrumar, coloca os isolados de bíceps para cá, puxa para cá, mas o comprometimento tem que vir do aluno. Se o comprometimento não vir do aluno, não tem personal trainer que faça o aluno chegar ao objetivo. Lembra que o corpo humano, ele não é emprestado, ele não é comprado, ele não é alugado. Ou você faz, ou você não tem. Então, não adianta. O aluno, ele tem que entender isso, ele tem que entender que o resultado só vai vir pelo comprometimento do mesmo. Beleza personal? Então, você precisa organizar muito bem isso, cautelosamente isso, ao longo de uma semana. E olha só que interessante. Tudo isso é por apenas um microciclo. Apenas um microciclo. Uma semana de treinamento. E as outras semanas de treinamento, como é que você vai organizar? Como que você vai organizar? Mas olha só, para a gente fechar legal esse vídeo aqui, para você aproveitar mais um aula do Periodize Mais, e quem sabe colocar na sua prática profissional, aí depende de você, eu vou pegar esse full e vou colocar uma sessão aqui para você e possibilidade de você progredir isso, modificar isso, periodizar isso ao longo da semana. Olha só, exercício de peitoral. Vou colocar aqui, supino reto. Eu não vou colocar o implemento, nada disso. pode ser com barra, pode ser com halter, tanto faz. Supino reto. Costas, vou colocar aqui, puxador. Da mesma forma do supino, não vou colocar se é puxador aberto, fechado, com triângulo, enfim. Puxador. Terceiro exercício, exercício de bíceps. Vou colocar aqui, rosca, barra. Pode ser barra reta, barra W, barra H, tanto faz. O tríceps braquial, vou colocar a extensão de cotovelo na polia. exercício de deltoide, desenvolvimento com halteres ou shoulder press, se você preferir no inglês. Membros inferiores, vou colocar aqui um leg press. Ok? Pensando aqui no nosso aluno iniciante. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis exercícios. fechou o full? Fechou. Esse treino aqui vai ser o mesmo da quarta-feira e vai ser o mesmo da sexta-feira. Vai ser o mesmo treinamento. Então, agora a gente pode pensar nessa questão do volume e nessa questão da intensidade. Exemplo, exemplo. Na segunda-feira, você pode trabalhar o supino reto com doze repetições. O puxador com doze repetições, a rosca, barra com doze repetições, ou seja, o treino todo, você pode trabalhar com o seu aluno na faixa dos doze RMs. Sem falha, tá? Se levar em consideração como iniciante, sem falha. Então, você pode trabalhar com uma, duas repetições, até três repetições em reserva. Olha a intensidade aqui, para poder executar esse treinamento. Só que, quando chegar lá na quarta-feira, você pode fazer uma estrutura diferenciada, já que os exercícios são os mesmos, você pode, então, pedir para o aluno que o treino de quarta-feira seja executado com dez repetições. Olha que show isso aqui. Você está fazendo uma periodização ondulatória diária. Uma periodização ondulatória diária. Você está ondulando as cargas de treino, volume e intensidade, ao longo dos dias de treino. Já na sexta-feira, você pode fazer aquele treino com oito repetições. Todos os exercícios com oito repetições. Isso é uma proposta de periodização. Agora, eu estou pensando em apenas uma semana, porque foi esse o nosso acordo no começo do vídeo. Uma semana. Mas vamos supor que você prescreveu um mesociclo de treinamento. Ou seja, você foi além do micro. Você foi no mesociclo. Na verdade, é assim que a gente pensa. Você foi no mesociclo. E esse mesociclo tem vinte e oito dias, por exemplo. Ora, meu querido amigo, minha querida amiga personal. Se o mesociclo tem aí, por regra geral, vinte e oito dias, isso significa dizer que serão quatro microciclos. Então, você pode trabalhar um exemplo, tá? Microciclo um com doze repetições em todos os exercícios, em todos os treinos. No segundo microciclo, você pode trabalhar com dez. No terceiro microciclo, que a terceira semana com oito repetições. No quarto microciclo, você pode voltar para o doze. Ou você pode ir para seis repetições, fazendo a periodização linear que a gente chama. Onde a intensidade vai aumentando e o volume vai diminuindo. Veja então, personal, que você tem diversas possibilidades de prescrição. Isso que eu só falei do FU. E isso que eu só falei de um ciclo de treino. E dei uma palhinha para quatro ciclos. Para vinte e oito dias. Mas e aqui? Como é que você poderia fazer? E aqui no AB? E aqui no ABC? E se o seu aluno começa a vir quatro vezes na semana? Ou tem que diminuir para duas vezes na semana? O que você vai fazer? Levando em consideração, por exemplo, que você tem que pelo menos prescrever no mínimo pelo número de séries por grupamento muscular ao longo da semana. Tudo isso faz parte da periodização. E para você ter sucesso, ter agenda lotada, inclusive para você negar alunos ou que seus alunos comecem até te pagar um pouco mais, você tem que ter estratégia. Você tem que ter perfil de profissional que periodiza. Chega de ficar no celular enquanto o seu aluno está treinando. Chega disso. Você tem que periodizar o treinamento. Mas, Moacir, eu gosto de filmar meus alunos porque daí eu posto na rede social e aí eu consigo destacar um pouco mais, consigo mostrar um trabalho específico. Então, sabe o que você faz? Você pega um tripé, compra um tripé, tenha vergonha na cara, compra um tripé, pega um celular e deixa filmando. Depois você vai para a sua casa, pega o editor e faz os cortes. Porque é assim que a gente trabalha. Quando o seu aluno está treinando, você tem que olhar o seu aluno e não ficar filmando o aluno. Isso é negligência. Então, use ao seu favor a tecnologia. Se você ficar filmando e quando o aluno está fazendo exercício, você não está observando o aluno, você está observando a filmagem. Não seja hipócrita. Agora, se você coloca um tripézinho como tem aqui na minha frente, bota um tripé e você vai filmar alguma coisa com o propósito de realmente postar nas redes sociais, então você organiza tudo isso, treina o aluno, pega a gravação, edita e aí você coloca nas redes sociais. Ah, mas dá muito trabalho. É, mas o trabalho fica muito melhor. Quando o trabalho é muito bem feito, detalhado, que daí você está focado naquilo que tem que fazer, ele sai muito bem. O trabalho sai maravilhoso. Fica a minha dica, fica a minha sugestão para você. Beleza, personal? Então, aqui falamos sobre volume e frequência de treinamento na musculação, ou seja, a quantidade de séries que você vai fazer, repetições, como que você vai controlar essa intensidade, a forma de fracionar, fracionamento, frequência ao longo da semana. Espero que você tenha gostado bastante, desejo sucesso para você, tudo de bom e até uma próxima. Um abraço, tchau! 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 Tchau!